Quem é o criminoso aqui? Hum, deixa eu ver... Quem pode ser o criminoso? Caraca, por que essa menina tá com carinha de má, hã? Hum, meu Deus do céu... Olha, eu vou dizer essa menina aqui porque ela tá com carinha de má e ela pode estar tirando foto da senha dessa pessoa. Deixa eu ver... Hã? Caraca! O cara tá armado! Ó, louco! Ah, meu, eu não acredito que a gente errou a primeira. Ah! Droga! Hoje, pessoal, o desafio vai ser um pouco diferente. A gente vai ter 5 vidas e cada vez que errar, uma coisa inteira no vídeo vai mudar pra ficar mais difícil pra mim. Por exemplo, eu acabei de errar a primeira vez, então eu vou ativar o efeito de ondas. E agora eu vou ter que fazer o desafio assim. Ai, meu Deus, será que a gente vai conseguir? Vai ficando cada vez mais difícil, pessoal. Vamos lá. Quem é o criminoso aqui? Ai, meu Deus, tá muito complicado. Caraca, o que que tá acontecendo? Ah! Meu Deus, eu acho que é... Nossa, tá muito difícil. Ah! Eu acho que é esse cara aqui, ó. Ele tá fazendo alguma coisa e eu não sei o que que é. É ele! Acertamos! Não sei nem como. E, pessoal, eu quero saber com quantas vidas vocês vão ficar até o final do vídeo, então já compartilha aí, porque eu quero ver todo mundo jogando esse desafio junto, ok? Quem é o criminoso aqui? Ah! Para a imagem, pelo amor de Deus. Tá difícil de ver pra vocês? Pra mim também. Tá muito difícil. Ela! Ela tem um machado na bolsa. Foi difícil, mas consegui. Opa! Pera! Ele tem... Ele tem uma faca na bolsa também! Ô, louco! Qual é a resposta certa? Ah, não! Não respondeu! Droga! Tá, pessoal, já passaram duas rodadas com efeito, agora vamos ao normal pra ver se a gente acerta ou é. O policial Ramos chegou em seu escritório em uma manhã de segunda-feira. Hum, eu cheguei no meu escritório, ah! E encontrou um novo caso em seu escritório. Ok, ok. Quem é que deu? Não sei, não interessa. Uma jovem Júlia havia sido assassinada na tarde anterior. Coitadinha. Ela tá ali, ó. Blé! Ramos encontrou e interrogou a vários suspeitos. Ok, três. Legal. Eu estive com minha namorada o dia inteiro, disse o Alan. Eu estava na faculdade assistindo as aulas, disse o Pablo, que é ex-namorado. Já o Carlos disse, eu estava jogando golfe o dia inteiro. Hum... Quem está mentindo? Olha, golfe não se joga à noite. Então, eu acho que é o Carlos que estava mentindo, pessoal. Pa... Pablo? Pablo? Caraca, errei! Ontem era domingo. Droga! Ah! Maldição! Perdeu mais uma vida, pessoal. E agora? Hora desse efeito aqui, ó. Ok. O que está errado? Ahn... A placa. A placa tá virada. Boa! O que está errado? Hum... Caraca, eu não consigo ver aqui embaixo. Ai, ai, ai. Não sei. É o... É o... É o... Meu... Ah! Os depensos estão cada vez mais difíceis. Não tem o que fazer. Hora desse e outra... Ah, o que que é isso? Como é que eu vou acertar essa? O que está errado? Não sei. Eu não consigo nem ver a imagem. Urso... Polares na selva. Devia estar escrito ursos polares não vivem na selva. Pronto. Ah! Morri mais uma vez. Está muito impossível agora. Tá, pessoal. Eu vou continuar o desafio. Sem os efeitos. Já deu pra ver que eles me destruíram, que acabaram todas as minhas vidas e é impossível continuar com eles. Vamos lá. Quem é um maníaco? Sei lá. Tem um monte de criança aqui. Nossa! Que isso? Cinco ou um beijo? Não! Que isso? É um palhaço? Não! Ele é um maníaco! Prende! Pode prender esse palhaço. Quem é que gosta de palhaço? Eu não. Quem é um maníaco? Vamos ver, pessoal. Tem muita gente aqui. Tem... Né? Tem pessoas aqui. Tem outras aqui. Tem outras lá. O que que essa pessoa está fazendo aqui? Caraca! Vocês viram o que eu vi, pessoal? Tinha um homem com um machado atrás da árvore. É, com certeza. Ele é um maníaco. É um palhaço ainda por cima. Quem é um maníaco? Caraca, por que essa... Ah! Ela está aqui com o que? É um machado? Ela está com um machado. Ela é uma maníaca. Caraca, ela é maníaca, pessoal. Ela tem um machado. E uma máscara de rock. Quem é um maníaco? Hum... Esse homem está bebendo um óleo. Ele é um maníaco. Eu adoro essas de maníaco. É tão bom. É ser uma pessoa esquisita fazendo alguma coisa muito esquisita. Como isso é possível? O que? Passar glitter? Passar gloss? É só trocar o negócio por um queijo ou uma manteiga, horas. É assim que é possível. Não acredito. Não. Não acredito. Sai fora, mano. Que isso? Do nada. Eu quero desenho. O que está errado aqui? Ah, ele está com uma lancheira do Batman. Isso está errado. Devia ser Superman. Não, estou brincando. É isso aqui, ó. Está errado. A maçaninha devia estar aqui. É isso aí. Boa! O rei James, o rico, tinha um feiticeiro. Poxa, mas ele tinha um feiticeiro só para ele? Poxa, se o feiticeiro é tão poderoso assim, como é que ele é subordinado de um rei, hein? Ele servia a família com lealdade há 20 anos. Poxa, valeu, feiticeiro. Amigo, hein? Um dia, o rei ficou sabendo... Opa! Que o mago havia se apaixonado por sua filha. E... Merlin! Você é muito velho para ela. Queria até casar, meu Deus do céu. O rei estava furioso e o expulsou do castelo. Ok. O feiticeiro decidiu se passar por um dos guardas e sequestrar a princesa. Quem é o feiticeiro? Ué! Caraca, como assim? Deixa eu ver aqui. Ele, ó. Olha que burro. Ele está segurando uma clava totalmente errado. É esse que é o feiticeiro. Legal essa. Eu gostei. É bem criativo. É bem diferente. Ele não sabe como se usa. Boa! Oito amigos estavam caçando na mata. Pera. Um, dois, três, quatro. E um aparentemente estava fazendo um churrasquinho, né? Quando um apocalipse zumbi aconteceu. Que legal! Meu Deus! Essa é a melhor história de todas. Oito amigos, todos armados até os dentes e do nada vem o apocalipse zumbi. Melhor filme do mundo. Deram sorte, né? Poxa, estavam tudo junto. Eles correram para a construção mais próxima e foram para cima do telhado. Os zumbis rapidamente cercaram todo o prédio. E os amigos precisavam defender cada lado do prédio. Então eles decidiram se espalhar por todos os lados. De forma que três pessoas deveriam ficar de cada lado do prédio. Ok, é uma conta de matemática. Mas haviam apenas oito deles. Eu queria que fosse mais de mata-mata de zumbi, mas... Né? Deveria ser três aqui, três aqui. Daí mais um aqui, mais um aqui. É só isso? Sério mesmo? É muito fácil essa. Vai dar três em cada lado. É isso? É óbvio? Mano, é muito fácil essa. Poxa vida. Tava fácil, tava muito fácil. O Sr. Graham morava com as suas duas filhas. A Shanna e a Anna. Shanna Anna. Certo dia, a empregada o encontrou morto. Uau. O detetive chegou e examinou a cena do crime. Olha quanta coisa tá acontecendo aqui. Ele viu algumas letras escritas em sangue. Na. E encontrou também um saquinho de chá com uma colher de chá perto do corpo. Deve ser o nome do assassino. É Shanna. Shanna. Mas as primeiras letras estão borradas. É muito fácil, poxa. Shanna, 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 Shanna. A assassina é uma de seus filhos. Quem é? Poxa, nossa. Colher de chá. Saquinho de chá. Shanna. João foi acordar as crianças para elas irem à escola. Ok. Quando ele entrou no quarto, encontrou a filha mais nova morta. Meu pai. Chega. Chega, chega, chega. Todo mundo morre nessa charada, pessoal. Não precisa mais disso. Caraca, fica mó confuso. João ligou para a polícia na mesma hora. Sim, eu também faria isso. E o detetive conversou com cada pessoa na casa. João o pai e mamãe. Tom o irmão. Eu acabei de levantar e fui lá acordar as crianças. Disse o pai. Ela estava fazendo o café da manhã quando o João disse que nossa bebê estava morta. Cadê o café da manhã então se você estava fazendo, ah? Não tem nada preparado. Você está mentindo. Ela é a assassina. Eu estava dormindo e quando acordei com o papai gritando. É. Quem é o assassino? Emma, a mãe. Fácil. Ela estava servindo apenas três pratos para o café da manhã. Boa! Que bebê é um lobisomem? Como é que esse bebê é tão peludo, meu? Mas é esse aqui, ó. Ele tem as patinhas de lobo. Nossa, todos são lobisomem aqui, na verdade. Mas esse bebê é todo peludo. Que coisa horrível. Sally não queria ir à escola aquele dia. Ela foi até sua mãe e explicou. Mamãe, eu não me sinto bem. Eu acho que estou com febre. Ah, minha filha. Eu estou comando seu olho. A testa da Sally parecia estar quente ao toque. Mas a sua mãe deixou Sally ficar em casa. Ou de cara em casa, né? Como ela conseguiu enganar sua mãe, Ué, ela pegou o secador de cabelo aqui e colocou na testa dela. Foi isso. Muito fácil. Ela aqueceu sua testa. Boa! Alerta! Alerta! Desafio final se aproximando! Que mãe é uma mulher loba? Hum, caraca. É. Não vou falar nada. Mas é ela sim a mulher loba, porque ela se prende toda noite de lua cheia pra ela não virar uma lobisomem, né? E não sair na rua matando as pessoas. Então é ela sim, pessoal. O que aconteceu ali? Vocês viram que loucura isso? Vigou do nada aqui em um bíblia, hein? Oh, que isso? Para impedir que ela escape quando se transformar em mulher loba, ela se prende na cama. Boa! E pessoal, esse desafio vai ficando por aqui. Inicialmente, a gente fez os vídeos ficarem bem distorcidos e bem loucos e não funcionou muito bem porque eu morri muito fácil. Mas depois que eu tive os efeitos, não perdi nenhuma vida e daí eu mostrei realmente que eu não sou tão burro assim. Com quantas vezes vocês ficaram? Coloca aí nos comentários. Quero muito saber como vocês têm jogado. E olha, pra quem chegou nesse vídeo agora, já se inscreve embaixo no canal e também clica no sininho das notificações. Faça parte também do Clube dos Minhas Galácticas. É só clicar no botão Seja Membro ali embaixo pra ter conteúdo exclusivo todo mês pra quem faz parte do clube. E quem quiser camisetas, moletons, mochilas, tudo, 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 tudo é na loja gatogaláctico.com.br. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo aqui no Gato Galáctico. Tchau!